Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração a Santa Luzia para proteger os olhos contra as enfermidades. Deus meu, que conservastes livre a bem-aventurada Virgem Márcia de Santa Luzia entre as chamas do fogo que a devoravam e que a veis dado a vossos fiéis cristãos por singela protetora contra as enfermidades dos olhos. Defendei-nos por seus méritos e interferência do incêndio, das casas, dos momentos de ira em nossos corações e protegei benigno nossa vista espiritual e corporal. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Oração a São Cristóvão, invocando proteção contra todos os males. Concedei aos que invocam o glorioso mar de São Cristóvão, que sejam preservados da peste, da epidemia e tremores de terra, do raio e da tempestade, de incêndios e inundações. Protegei-nos com a vossa intercessão durante a vida e a morte. Livrai-nos da eterna condenação, assistindo em nossa última hora, para que possamos alcançar a eterna bem-aventurança. Amém. Amém. Eu me entrego, Jesus, ao Santíssimo Sacramento do altar, às três relíquias que tem dentro, às três missas de Natal, que não me aconteça nunca nenhum mal. Maria Santíssima, seja sempre comigo. O anjo da minha guarda me guarda e me livre das astúcias de Satanás. Amém. Amém. Oração ao Sagrado Coração. Ó Coração Sacratíssimo de Jesus, fonte viva e vivificante de vida eterna, tesouro infinito de divindade, fornário ardente de amor divino, vós sois o lugar do nosso descanso, o refúgio da minha segurança. Ó meu amável Salvador, inframai o meu coração daquele amor ardentíssimo do qual arde o vosso, derramai nele as inúmeras graças de que o vosso coração e a fonte. Fazei que a vossa vontade seja minha e que a minha vontade seja eternamente, conforme a vossa. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém.